Bom dia a todos, todos da provoca. Bom dia. Bom dia, conselheiros. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, seus presidentes. Bom dia. Bom dia a todos. Presidente de João. João, uma liga. Já vamos entrar no ar. Bom dia, bom dia, Dulce. Agradecendo os nossos ouvintes da nossa rádio web, agradecendo os nossos que estão nos assistindo através do YouTube. E havendo o coro regimental presente, nosso procurador chefe, vamos dar início à sessão de hoje. Temos uma ata a ser aprovada, a ata 1423 deste plenário, no dia 5 de novembro de 2020. Aqueles que concordarem permaneçam com a questão aprovada, a ata. Vamos passar aos processos da sessão 1424, do dia 12 do 11 de 2020. Temos o processo 128-713 e 3. Tinha como relator a conselheira Maria de Jesus de Cavalho e o revisor, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Aqui eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, este processo, ele trata da prestação de contas da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, exercício de 2017, e houve um voto coerente da nobre relatora, a conselheira Maria de Jesus, e nós pedimos vista apenas porque na nossa anotação de voto havia uma pequena divergência. Então, a nobre relatora votou pela irregularidade das contas pela devolução de R$ 184.450,73, em função do pagamento maior de subsídio, e ainda pela devolução do valor das licitações feitas sem o devido processo licitatório. E aplicou a multa de R$ 14.280,00 e assim era o voto da nobre relatora. E aqui, então, a nossa divergência. Apenas no montante da devolução, porque entendemos que cabe a devolução do valor maior dos subsídios pagos a maior aos vereadores, no valor de R$ 184.404,73, mas não pedimos a devolução do valor das compras feitas sem o devido processo legal. Neste caso, a gente mantém a multa, acompanhando o voto da relatora, mas pedimos uma tomada de conta especial para verificação da regularidade desses contratos. Então, só neste ponto nós divergimos da nobre relatora. É como o voto, do conselho. Obrigado, nobre conselheiro relatora. Eu peço a nobre conselheira relatora se ela aquece essa tomada de contas ou não. Conselheira Maria de Jesus, se ela aquece o entendimento do conselheiro Malheiro, vamos depois voltar à votação. Excelência, eu entendi que o conselheiro Malheiro divergiu apenas no valor da devolução, é isso? Não, tomada de conta. Isso, e ao invés de devol... Porque eram dois itens para devolução, a devolução do subsídio maior, com a qual eu acompanho vossa excelência, e a devolução dos valores das compras feitas sem o processo licitatório. Neste, então, é onde está aqui a divergência, onde eu digo que ao invés da devolução, uma tomada de contas, porque ela pode ter sido executada mesmo que com irregularidade não ter sido feito o devido processo licitatório. Então, eu retiro neste momento a devolução para a abertura do processo de tomada de contas para a verificação da regularidade da ação, mantendo, então, aqui já a multa da punição de 14.280. Certo, então, ficamos com a multa, aplicamos a multa de 14.000, pedimos a devolução do valor pago a maior para os vereadores, isso, e abrimos uma tomada de contas para apurar esses problemas da licitação, se houve dano ou não. É isso, né? É isso. Sim, Excelência, eu aqueço o voto do conselheiro revisor. Obrigado, nobre conselheira, o conselheiro Valmir, que é votado com a conselheira relatora. Continuo, continuo com a conselheira relatora, tendo em vista ela ter aquecido o pensamento do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Continuo com a relatora. Obrigado, conselheiro Valmir. O voto agora do conselheiro vota em quanto? Acompanhe o voto, presidente. Conselheira do Ciberniz. Com a relatora. Conselheira da Lua Maria. Senhor presidente, com a relatora. Aprovado com unanimidade no voto da conselheira relatora. passamos ao processo 138-592 e tinha como relator a sua excelência o conselheiro Antônio Malheiro e como revisora a conselheira Nalu Maria, que é um passa-palavra. Senhor presidente, antes de começar, está tranquilo? Assim, porque no meu está assim, tipo, fica, pausa, a imagem, a imagem, mas está tranquilo, né? Para mim aqui está tudo tranquilo, não sei os outros conselheiros, procuradores, imagem e som, para mim aqui está tranquilo, estou ouvindo bem. Então está. Vocês estão ouvindo bem, os outros? Senhor presidente. Pois não, procurador. Não está 100%, porque quando a vossa excelência fala, às vezes a voz trava um pouquinho, a gente perde uma palavra ou duas e tem também uma microfonia, está tendo algum som aí por perto. A microfonia já foi resolvida aqui, já pedi para resolver, eu acho que já está resolvida, ainda tem agora eu falando ou não? Não, está perfeito, limpo. Ok. Ah, legal. Então, tá, obrigada, senhor presidente, obrigada, seu procurador. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, é sempre um prazer, senhor presidente, tê-lo aqui, no comando das nossas sessões no pleno, cumprimentar também nosso procurador-chefe, doutor João, as conselheiras, os conselheiros, querida Érica, eu queria ouvir o Ministério Público de Contas, e como o meu voto de todos os três processos que eu pedi em revisão vai no sentido de votar com o relator, se eu poderia votar em bloco. Os outros, os três pedidos de vista é de vossa excelência, não é isso, conselheira? Certo, certo. A senhora está acompanhando os relatores, não é isso? Em todos os três votos, aí eu pediria ver se eu poderia colocar em bloco. Senhor presidente, nos três processos, os demais conselheiros já votaram, só reservou-se a conselheira Jesus, então, se ela queria ser, nada ao povo. Ouça a conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Pois não, conselheira Nalu, os três processos seguintes da pauta seriam o 138.592, o 137.949 e o 138.037. 57. 057, eu acho que eu não dormi bem. Com vossa excelência, julgamento em bloco. Com a vossa excelência, conselheira Nalu Maria. Obrigada, senhor presidente, obrigada, senhor procurador, conselheiras, conselheiros. Como eu tenho colocado, com essa questão da pandemia, a gente tem uma certa dificuldade em pegar os processos. Por isso, tanto pedido de vista. E também, porque eu estou tendo um problema no gabinete, que nossa querida Bárbara está com Covid, mas graças a Deus já está bem, junto com o seu esposo, graças a Deus, também. E aí, com essa dificuldade de pegar os processos, por isso, esse pedido de vista. Mas, a partir do momento que vi os três processos, não tem, são dois embargos e um outro processo, não tem como, não vi nenhum tipo de problema, então, nos três processos, voto com os relatores. Obrigada, senhor presidente. Os conselheiros já votaram, permanecem, com o voto, só está faltando, nesse sentido, né? Então, só está faltando votar a conselheira Maria de Jesus. Como vota a conselheira Maria de Jesus? Voto com os relatores, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto dois relatores. Passamos julgamentos de processos da pauta, o processo 138-291, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Valmir Ribeiro, a quem não passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Trata o presente processo de inspeção para análise no contrato 4.12.216-212, perdão, 2.000, barra, 2.012, firmado entre o departamento de estradas e rodagem, infraestrutura, hidrovias e aeroportuária do estado Acre, de Heracre, e a empresa MD Construções Limitada, cujo objeto foi a contratação de empresas de engenharia destinada a serviços de pavimentação asfáltica no ramal Santa Luzia, no município de Cruzeiro do Sul. A instrução do feito coube à 5ª Inspetoria-Geral de Controle Externo que sugeriu o arquivamento dos autos em razão do lapso temporal transcorrido entre a execução dos serviços e o momento da análise formado conforme demonstração do relatório técnico de folha 13 barra 19. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Mery de Oliveira, folha 24. Este é o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro. Relatou com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor ouviu, trata-se da análise de contrato firmado entre o DERACRE e a empresa MA Construções Limitada, com o objetivo de realizar serviços de pavimentação asfáltica no ramal Santa Luzia em Cruzeiro do Sul. O contrato data de 2012, não houve instrução pela área técnica deste tribunal, em razão disso está comprometido o desenvolvimento válido e regulado o processo nos termos do que dispõe o artigo 485 inciso 4 do CPC de aplicação subsidiária conforme determina o artigo 172 do regimento interno local. Com essas considerações, o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é pelo arquivamento do processo sem julgamento do mérito e sem prejuízo do encaminhamento do feito à corrigidoria da corte para as providências que entenderam adotar. Este é o parecer senhor presidente, senhoras e senhores conciliados. Obrigado, nome do procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vai na mesma linha o meu voto, mas vamos passar o voto. Observa-se dos autos que o desenvolvimento válido e regular do processo foi comprometido pelo lápis temporal transcorrido para a instrução do feito. Assim, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado no relatório técnico de folha 13 barra 19, bem como o doutor parecer do Ministério Público de Contas, a folha 24, concluo votando 1. Pelo arquivamento dos autos sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno desta Igreja da Corte de Contas, em razão do comprometimento do desenvolvimento válido e regular do processo em face da falta da necessidade e possível instrução para emissão de análise técnica. 2. Pelo encaminhamento do caso à Corregedoria da Igreja Corte de Contas para as providências que entender cabíveis. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, pelo arquivamento dos autos sem julgamento do mérito. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, silêncio. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheiro do Siné Benício. Conrelatou. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, sua excelência. Aprovado por unanimidade nos termos de voto, conselheiro relator. E continua com a palavra, agora com o processo 138-088. Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta, senhor presidente. Muito obrigado. Retirado. Retirado de pauta o processo. Passamos ao processo 137-557, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Trata este processo de uma denúncia apresentada pela empresa PRS, Saneamento e Fiscalização Limitada, uma pessoa jurídica de direito privado, em face de habilitações ocorridas na concorrência 046-2019, realizada pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, a qual tinha como objeto o serviço de coleta de resíduos sólidos. a firma anunciante que, após analisar o edital, não tinha participado da concorrência, mas, quando teve conhecimento que duas empresas foram habilitadas, ela resolve, então, acho que, recorrer para ver se trancava o edital para ela poder concorrer. Então, foi mais ou menos assim. Eu não vou, porque eu acho que eu não posso, mas, depois que eu vi duas que foram habilitadas, eu quero travar o processo, porque agora eu quero entrar também. Então, em suma, foi isso, houve uma análise, a Quinta Espetoria disse que não havia nenhum problema no edital, ela coloca algumas situações, realmente era um edital que pedia, inclusive, o rastreamento, o estratégio, a solução e algumas outras situações, não tem nenhum impedimento em fazer essa solicitação, entende que está ok, entende também que a Quinta Espetoria que a documentação que foi apresentada estava de acordo com as exigências técnicas. O doutor Parque se pronunciou através do ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça ao relatório, Sérgio. Obrigado, nobre conselheiro, com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Antes do pronunciamento, eu queria tirar uma dúvida com o conselheiro relator. No seu relatório, acaba de mencionar, fazer referência à concorrência número 046 de 2019 da Prefeitura de Rio Branco e a pauta consta 001 barra 2019. É isso, 001. Obrigado, excelência. Muito bem, nestes autos, conforme já foi dito, trata-se de denúncia da empresa PRS, saneamento e fiscalização limitada em decorrência de prováveis irregularidades na sua visão, com relação à concorrência número 001 de 2019, realizada pela Prefeitura Municipal de Rio Branco. A instrução noticia nesse processo que, aliás, a denunciante noticia nesse processo que as empresas Amazon Soluções Ambientais Limitadas e Quebec Construções e Tecnologia Ambiental Limitada não deveriam ter sido habilitadas no processo, uma vez que não apresentaram qualificação técnica conforme as exigências previstas no edital. No edital, previa que os serviços anteriores fossem executados em quantidade compatível com os serviços a serem realizados e utilizando equipamentos compatíveis com o que seriam realizados em decorrência dessa licitação. E, segundo a denunciante, isso não ocorreu. Ou seja, desatendeu o anexo 1 do edital, o item 3.4 quadro A. Além disso, deixou de comprovar equipe para coleta seletiva com monitoramento via satellite, conforme previsão do item 3 do edital. Apresentou apenas atestado referente operacionalização do centro de coleta fornecido por empresas de energia sustentável do Brasil. A denunciante também requeriu a suspensão cautelar do procedimento. A análise técnica deste tribunal afirma que a capacidade técnica foi comprovada porque os serviços pretéritos das empresas utilizaram equipamentos semelhantes aos do edital e compatíveis, inclusive, em relação à quantidade. E o que determina o artigo 30 da lei das licitações quanto à aptidão das empresas é que as atividades sejam compatíveis em características, quantidades e prazos. Ou seja, tem que haver similaridade e não igualdade, conforme noticia a denunciante. Nesse sentido, também a decisão do Grécio Tribunal de Contas da União, objeto do Acordo nº 1140 de 2005 do plenário. Ou seja, tem que ser similar, não igual. Com essas considerações, o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento da denúncia, mas no mérito pela sua improcedência. Obrigado, Nódio Procurador. Uma palavra, Sua Excelência, o relator. Obrigado, Excelência. Então, nessa mesma linha, Excelência, voto pelo conhecimento da denúncia e no mérito pela sua improcedência. pela notificação do denunciante para conhecimento desta decisão, pela determinação a DAF para que verifique agora na execução do contrato o cumprimento das exigências do edital coerentes, mas que exigiram mais preparo, como rastreamento por satélite e movimentos de coleta ali exigidos. Então, exatamente, havia um diferencial e ele agora tem que ser acompanhado na execução, mas nada de anormal. Após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, certo? Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o nobre conselheiro relator, seu presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira do Cineia, Benício. O relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. O relator, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, excelência. Aprovado por unanimidade do termo do voto do conselheiro relator, passamos ao processo 138-079, que continua. excelência. A sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiros. Obrigado, excelência. Trata agora o presente processo e o recurso de reconsideração interposto pelo senhor Alírio Vanderlei Neto, presidente do Instituto de Terra do AC, DERAC, com o objetivo de reformar o acordo em 2762-2020 da primeira Câmara, exalada nos autos do processo 138-079, que se referiam a apurar responsabilidade do gestor em razão da ausência de cadastro no LICOM dos contratos 004-2019 e 006-2019. E ali foi aplicada uma multa de 3.570 ao gestor e face de descumprimento da resolução, como costuma ser de praxe. Neste recurso, foi apresentado em síntese que não foi praticado os dois contratos não existiram, tendo em vista que a numeração dos contratos objeto dos autos foi esclarecido que não foram firmados estes números. Tendo sido apresentada a documentação objetivando corroborar os argumentos apresentados. A instrução coloca que o 002 e o 003 faziam parte desse contrato 004, que tinha uma numeração anteriormente reservada. Então, a terceira inspetoria analisou as justificativas e os documentos e emitiu o relatório concluindo pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento. O doutor Parque se pronunciou através do seu olho que o Vanderlei Neto, gestor do Instituto de Terras do Acre e condenado por este tribunal através do acordo número 2762 de 2020 da Primeira Câmara a pagar penalidade de multa, recorreu dessa decisão argumentando o seguinte, o motivo da multa anterior é que ele não teria cadastrado no LICOM os contratos 04, 06, 65 e 66 de 2019. Nesses autos foram apurados que os contratos 04 e 06 de 2019 eles não foram utilizados pelo Interac. ou seja, o Interac tinha a estimativa de formalizar esses contratos mas em decorrência de atrasos nos recursos na recepção dos recursos ele reservou esses dois números e o contrato só chegou a ser formalizado em fevereiro do ano seguinte 2020 que trata-se de 2019 em fevereiro de 2020 é que eles foram formalizados. Quando houve essa formalização eles desprezaram aquela numeração de 2019 os contratos 4 e 6 e utilizaram a numeração do ano de 2020 então ficou em aberto esses dois números de contratos mas sem contratos a eles vinculados e houve apenas uma reserva com relação a isso. A área técnica confirmou essas informações o MPC já acatou justificativas semelhantes a essa em dois processos já julgados pela corte segundo a Câmara é o processo 136-107 ou 136-047 que foram arquivados com essas considerações o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento do recurso e pelo provimento a fim de excluir a multa que foi aplicada. Este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros. Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto. Obrigado excelência excelência é realmente uma uma falha de procedimento mas que não houve nenhum problema nem dano e inclusive lembremos que foi esta situação para evitar que isto se repita e houve aquela decisão de plenário dizendo que a partir de agora todas as próximas contratos tem que ser de forma sequenciada por cada órgão que teria já evitado para ele este este transtorno né então ainda bem que foi constatado que não havia nenhum problema então nesse sentido conhecido o recurso e no mérito voto pelo provimento para reformar a decisão contida no acordo de 2762 2020 excluindo a multa de 3570 aplicada ao senhor Alírio Vanderlei Neto presidente do Instituto Terras do Acre Terá que após formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos e como voto em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira do Cineia Benício com relato excelência conselheira do Cineia com relato excelência conselheira Nalu Maria com relato senhor presidente conselheira Maria de Jesus excelência eu inclusive fui relatora desse processo e na primeira câmara decidimos aplicar a multa mesmo ele já alegando que esses contratos não existiam mas não tinham juntado provas ao processo e agora a gente vê no recurso realmente tudo comprovado e não restou nenhuma dúvida e nenhum dano foi causado então eu acompanho o voto do nobre relator aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo 137 986 que tem como relator agora a sua excelência o conselheiro Ronald Polanco que eu passo a palavra obrigado senhor presidente cumprimentar o nosso procurador do exílio as conselheiras conselheiros a nossa estimada Érica e toda a equipe lhe dar suporte a esta sessão tratam os autos da análise do pedido de revisão proposto pelo senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa contra a decisão contida no acordo 2322 barra 2019 primeira câmara TC Acre exarada nos autos do processo 131 1933 era por a responsabilidade pelo não envio o envio intempestível dos arquivos em descumprimento aqui a nossa resolução 87 barra 2013 referente ao sexto bimestre de 2018 a relatoria era da conselheira do Cineb e de Araújo então a câmara decidiu aplicar multa ao senhor Francisco de Assis Fernandes no valor de 500 do PF o equivalente a 3.570 reais nos termos do parágrafo terceiro do mencionado dispositivo legal o senhor Francisco de Assis após conhecimento da decisão acima recorreu e interpôs o presente pedido de revisão observando o prato previsto do artigo 70 da lei complementar estadual 38 barra 9 da lei 38 conforme barra 9 e 3 conforme se deprende do protocolo acostado a folha 2 dos autos e certidão a folha 9 a segunda IGCF manifestou-se as folhas 12 a 15 pela procedência do pedido de revisão e no mérito negar-lhe provimento mantendo-se a decisão proferida no acordo já citado no processo eletrônico 131-933 parecer ministerial a folha parecer ministerial desta corte as folhas 20 e 21 é um relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente o gestor o senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa foi multado por esta corte em 3.570 reais em razão do atraso no envio das informações a que se refere a resolução TSEAC número 87 barra 2013 referente ao sexto bimestre de 2018 na verdade é a prestação de contas mensal então o sexto bimestre ele enviou com atraso e por isso foi multado em 3.570 reais neste pedido de revisão o gestor alega que estava passando por dificuldades oriundas da gestão anterior e que o atraso foi de apenas dois meses a análise técnica deste tribunal não acatou as razões do seu pedido considerando que a câmara municipal de Santa Rosa do Purus no mesmo contexto ou seja enfrentando as mesmas dificuldades cumpriu os prazos o ministério público de contas analisa preliminarmente que o pedido não se adequa a hipótese do artigo 70 inciso 5 da lei complementar estadual número 38 barra 93 ante a ausência de fatos novos ou supervinientes que tem eficácia sobre a decisão recorrida portanto o pedido não deve ser conhecido no mérito considera que o atraso de dois meses é superior aos cinco dias de tolerância que esta corte fixou por ocasião da ata de unificação de decisões entre as câmaras deste tribunal publicada no diário eletrônico de contas número 794 de 2 de fevereiro de 2018 e republicada no diário eletrônico de contas número 1408 de 28 de agosto de 2020 mas nesse com relação a esse assunto mantendo o mesmo prazo de cinco dias então o parecer ministerial da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é preliminarmente pelo não conhecimento do pedido por não se enquadrar as hipóteses legais do permissivo constante do artigo 70 inciso 5 da lei orgânica deste tribunal mas se assim não entender este plenário no mérito pelo seu não provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra sua excelência ao relator para o seu voto como bem já destacou o nosso nobre procurador eu vou divergir em que pese ele já destacou que é cinco dias mas eu vou levar a seguinte consideração em que pese a decisão do pleno na ata administrativa que unificou o entendimento em relação a tal matéria e ainda da decisão desta cor em diversas ocasiões posteriores mantenho o entendimento de que a unidade técnica não demonstrou prejuízo para a sua análise em razão da ausência de envio ou intempestividade das informações encaminhadas dessa forma em homenagem a princípios como o da razoabilidade e proporcionalidade continuam a votar pela não incidência da multa quando não resta demonstrado prejuízo para análise dos dados em passe do envio intempestivo ademais da primeira câmara em recente julgamento em casos análogos parecidos a hora sobre análise tem decidido pela não aplicação de multa inclusive várias são da minha relatoria nos quais está com o acordo 2363 o processo 131.844 envio intempestivo 6.018 manacre também o acordo 2452 processos 131.8987 envio intempestivo de informações de 6.018 da PESPAC também tem o acordo 2315 2019 envio intempestivo de informações de 6.018 coab o acordo 2136 2018 aqui envio intempestivo do 2º trimestre de 2018 prefeitura principal de Manso Lima o acordo 2366 barra 2019 o processo é o 131 envio intempestivo 6º trimestre da PAPAC bom diante disso voto pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado pelo então prefeito do município de Porto Acre e o senhor Francisco de Assis da Costa do senhor Francisco Assis da Costa no mérito pela procedência do pedido para reformar o acordo 2322 barra 2019 barra primeira câmara para excluir o item 1 do mesmo pela notificação do gestor do resultado desse julgamento pela recomendação do gestor que corrija nas próximas edições da espécie a falha catalogada e seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente obrigado nobre conselheiro relator em votação conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente acompanha o relator conselheiro Antônio Malheiro excelência eu peço indênia para dirigir do novo relator até porque nós definimos em ata na reunião que ficou marcada em que casos não se aplicaria a multa então realmente há acordos que não aplicam a multa mas são aqueles de 5 dias neste caso são 60 dias então neste sentido peço vênia para divergir no sentido de atatar o recurso mas no mérito negado de provimento mantendo a multa aplicada como voto senhor presidente pois não nobre conselheiro Valmir é este é o meu pensamento também senhor presidente eu acompanho o pensamento do nobre conselheiro Antônio Jorge Malinho pois não nobre conselheiro Valmir conselheira do Siné só para esclarecer que nós destacamos aqui que sempre nos relatórios eu sei que eu não participei da data que foi decidido isso mas se não foi se não prejudicou a análise no tribunal eu estou colocando esta variável como um ponto que está fortalecendo o meu voto que está em destaque no meu voto não tem não tem nenhuma análise realizada não prejudicou o trabalho do tribunal nesse período ou seja o processo ficou parado e então daí a motivação da minha da minha posição da minha opinião eu só queria colocar também o seguinte eu concordo com a posição do novo conselheiro Polanco mas lembro que quando entram os dados aqui eles vão para o site e que hoje nós temos vários organismos que se abastecem desta informação para poder fazer a análise não é só o andamento do processo então só queria fazer essa essa pequena observação em relação à importância da atualidade dos dados mas eu concordo é coerente também é uma nova posição uma nova ótica mas eu entendo que hoje o meu voto ainda é pela aplicação do conselheira Dulce Tineia Benício acompanho o voto do conselheiro Maero senhor presidente até porque o fundamento da penalidade da sanção da multa não é a causação de dano mas é a desobediência ao comando normativo então é critério objetivo nessa hipótese aí houve a desobediência e nesse caso incide a penalidade nesse sentido acompanho o voto do conselheiro Antônio Malino conselheira Nalu Maria e além de tudo a falta de transparência porque ficou 60 dias esse é o grande problema ficou 60 dias sem estar lá no portal sem ter encaminhado todos os procedimentos para o portal a população não viu essas outras entidades que acompanham também não viram então não tem condição com o voto conselheiro Malheiro conselheira Maria de Jesus também acompanha o entendimento e o voto do conselheiro Antônio Malheiro negando o provimento seu presidente aprovado nos termos do voto do conselheiro Malheiro vencido conselheiro Ronaldo Polanco passamos ao processo 137 491 continua como relatou a sua excelência conselheiro Ronaldo Polanco aqui eu passo a palavra Obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da empresa de processamento de dados a Credata é referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019 a responsabilidade é do senhor Marcelo Messias de Carvalho diretor presidente à época dos fatos O relatório da área técnica está nas folhas 169 a 181 sugeriu a reprovação das contas citação as folhas 186 defesa as folhas 127 a 204 os anexos as folhas 205 a 268 e o relatório conclusivo acatou parcialmente os argumentos mas manteve a sugestão de irregularidade das contas o parecer ministerial a folha 295 a 297 é o relatório senhor presidente Obrigado novo conselheiro com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da Credata exercício de 2019 de responsabilidade do senhor Marcelo Messias de Carvalho de relevante neste processo a instrução noticia duas irregularidades a primeira delas é o não pagamento de restos a pagar processados de exercícios anteriores a 2018 note-se que essa prestação de contas é de 2019 então a mais de um exercício tinha restos a pagar processados que não foram pagos a segunda irregularidade é o cadastro intempestivo no sistema de licitações de contratos deste tribunal do contrato firmado pela empresa junto a firma Moura e companhia limitada ME com relação a primeira irregularidade que é o não pagamento de restos pagados processados anteriores a 2018 no valor de 16.700 reais o Ministério Público de Contas observa que o gestor é de 2019 e não pode ser responsabilizado por condutas praticadas anteriores a sua gestão além disso como não foi pago essa quantia é necessário perquirir a natureza da dívida para depois verificar se ela deve ser paga ou anulada também é necessário que na próxima edição da prestação de contas o gestor tome providências com relação a anular ou pagar a dívida e justifique o que fez em notas explicativas as demonstrações contadas quanto a segunda irregularidade que é o não cadastro no licon de um contrato o Ministério Público de Contas observa que os fatos dessa natureza têm sido apurados em altos apartados ou seja assim que o licon verifica esse tipo de omissão abre-se um procedimento em apartado e nesse procedimento é apurado essa questão e a prática tem mostrado que a decisão que é tomada nesse processo não tem migrado ou seja não tem influenciado no julgamento das prestações de contas que é o objeto agora julgamento das prestações da prestação de contas da credato 2019 com essas considerações o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é considerando regular com ressalvas a prestação de conta valendo como ressalvas as inconformidades que acabam de ser descritas é o parecer senhor presidente senhoras e senhores ministerial e as duas considerações que levam a ressalva ele já destacou e pela recomendação da origem para que corrija nas próximas edições da espécie a ressalva apontada pela notificação dos responsáveis do resultado desse julgamento e em seguida pelo ativamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente Obrigado nobre conselheiro em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto excelência conselheira Dulcinea Benício com relator conselheira Nalu Maria com relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanhe o nobre relator excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto conselheiro relator continua com a palavra sua excelência o conselheiro Ronaldo Polanco agora com o processo 138-499 senhor presidente eu retiro de pauta esse processo por considerar que é um período eleitoral e o e o senhor João Edvaldo Teles é candidato então após a eleição eu retorno para o processo retirada de pauta pois não nobre conselheiro passamos ao processo 129-081 que tem como relatora a sua excelência conselheira Dulcinea Benício aqui eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador doutor chefe procurador chefe doutor João Edvaldo senhoras conselheiras senhores conselheiros tratos altos da prestação de contas da secretaria de estado de desenvolvimento social exercício de 2017 responsável senhor Gabriel Maia as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte em 2 de maio de 2018 mostrando a tempestividade de ingresso do feito os termos estabelecidos na legislação de regência houve autuação registro e distribuição por parte da secretaria das sessões o encaminhamento a DAFO que se manifestou após diligências por meio da sua primeira inspetoria geral de controle externo considerando irregulares as contas apresentadas pela então secretaria de estado de desenvolvimento social as folhas 471489 após a citação do ex-gestor da responsável pela área de contabilidade realizada por meio do diário eletrônico de contas 1338 de 14 de maio de 2020 foi oferecida defesa as folhas 505 519 tendo a primeira inspetoria geral de controle externo emitido relatório técnico complementar as folhas 522 525 considerando regular a prestação de contas em análise o ministério público de contas por meio de seu procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça se manifestou as folhas 501 502 e posteriormente após a defesa pela regularidade das contas apresentadas as folhas 529 530 é o relatório senhor presidente obrigado nova conselheira relatora com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu o relatório técnico inicial do corpo técnico deste tribunal apontou uma inconformidade com relação ao consumo de combustível no valor de R$ 4.783 e R$ 34 mas que foram devidamente esclarecidas e sanadas pelo gestor por ocasião do contraditório em razão disso o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça é considerando regular a prestação de contas hora examinada obrigado nova procurador uma palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente e assim é exposto o voto nos termos do artigo 51 inciso primeiro da lei complementar estadual 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas da secretaria de estado de desenvolvimento social relativo ao exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Gabriel Maia considerando considerando a regular remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Nalu Maria relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto da nobre relatora excelência aprovado por unanimidade o termo do voto da conselheira relatora que continua com a palavra sua excelência conselheira do senhor agora com o processo 137 254 172 172 204 desculpa obrigado senhor presidente trato os autos da prestação de contas da secretaria de estado de desenvolvimento social exercício 2018 responsável senhor Gabriel Maia gel as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte dentro do prazo legal houve autuação registro distribuição do caminhamento a data que se manifestou pela primeira inspetoria considerando irregulares as contas apresentadas após a citação do ex-gestor e da responsável pela área de contabilidade a primeira inspetoria geral de controle considerou regular a prestação de contas em análise do ministério público se manifestou em duas ocasiões por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena em análise do lima sendo a última as folhas 595 596 é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro com a palavra seu excelente procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente o processo ora em análise ele guarda similaridade com o anterior que acaba de ser julgado também é da secretaria de estado de desenvolvimento social também é de responsabilidade do senhor Gabriel Maia Gelp só que agora o exercício é o exercício seguinte antes foi de 2017 agora é de 2018 a irregularidade inicial também é a mesma em conformidade com relação ao consumo de combustível só que desta feita o valor é de 767 42 reais e por ocasião do contraditório o gestor também comprovou a regularidade desse gasto com essas considerações o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando regular a prestação de contas hora examinada obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatura para o seu voto obrigado excelência entre o exposto do voto nos termos do artigo 51 ensino 1º da lei complementar estadual 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas da secretaria de estado de desenvolvimento social exercício 2018 responsável do senhor Gabriel Maia Gelp considerando a regular remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanha o voto presidente conselheira Nalu Maria relatora seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o relator excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo 137 515 que tem como relatora a sua excelência a conselheira Dulcinea Benício obrigado senhor presidente tratos altos da prestação de contas da fundação do bem-estar social FUMBESA relativo ao exercício 2019 de responsabilidade dos senhores Carlos Gabriel Costa Garcês Clare Maria Carvalho Cameli gestores nos períodos de 1º de 1º de 2019 a 26 do 5 e a partir de 27 do 5 de 2019 respectivamente em 8 de maio de 2020 as contas foram enviadas eletronicamente a esta curso dentro do prazo que estabelece a legislação de regência com a autuação registro e distribuição por parte da Secretaria da Exceção de encaminhamento a dados ela se manifestou pela Terceira Inspetoria considerando regulares com ressalvas contas apresentadas pela Fundação do Bem-Estar Social FUMBESA após a citação dos ex-gestores senhores Carlos Gabriel Costa Garcês e Clare Maria Carvalho Cameli e da responsável pela área de contabilidade senhora Taita Cristina de Oliveira Araújo feita pelo Diário Alemão de Contas 1376 de 13 de julho de 2020 foram oferecidas defesas pelos senhores Carlos Gabriel Costa Garcês e Taita Cristina de Oliveira Araújo tendo a primeira Inspetoria-Geral de Controle Externo emitido relatório conclusivo às folhas 129 e 133 considerando regular com ressalva a prestação de contas em análise valendo como ressalva a falta de escrituração do valor de R$ 339,36 no respectivo balanço financeiro encaminhado os autos ao Ministério de Contas e os procuradores doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifestou-se pela regularidade com ressalva das contas apresentadas as folhas a folha 138 é o relatório de saúde Obrigado nobre conselheiro com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu trata-se da prestação de contas da FUMBES exercício de 2019 e responsabilidade do senhor Carlos Gabriel Costa Garcês no período de 1º de janeiro 26 de maio e Clare Maria Carvalho Cameli de 27 de maio até o final do exercício bem como de Taita Cristina de Oliveira Araújo contadora a instrução noticia nesses autos a não contabilização na conta caixa e equivalente de caixas do balanço financeiro da quantia existente na conta corrente número 1077 dígito 4 agência 0071X do Banco do Brasil a análise informa que essa omissão decorreu da ausência de informações regulares prestadas pelo próprio Banco do Brasil a FUMBESA com essas considerações o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é considerando regular com ressalvas a presente prestação de contas valendo como ressalva a determinação para que a origem faça o ajuste correspondente na próxima edição da matéria é o parecer Sr. Presidente Srs. e Srs. 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 Obrigado novo procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada Sr. Presidente e assim ante o exposto voto nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38-93 pela aprovação da prestação de contas da Fundação do Bem-Estar Social FUMBESA relativo ao exercício 2019 de responsabilidade dos senhores Carlos Gabriel Costa Garcês e Clare Maria Carvalho Cameli considerando a regular com ressalva valendo como ressalva a ausência de escrituração do valor de R$ 399,36 constante em conta corrente do Banco do Brasil em nome da FUMBESA remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto Sr. Presidente Srs. e Srs. Conselheiros Obrigado Norte Conselheira em votação Conselheiro Valmir Ribeiro Acompanhe o voto Sr. Presidente Perdão Conselheiro Antônio Malheiro Acompanhe o voto Celeste Conselheiro Ronaldo Polanco Acompanhe o voto Sr. Presidente Conselheira Nalu Maria Relatora Sr. Presidente Conselheira Maria de Jesus Acompanhe o relator Aprovado por unanimidade nos termos do voto Conselheira Relatora Passamos o processo 123 753 Tem como relatora Agora a sua excelência Conselheira Maria de Jesus Acompanhe o voto Passa a palavra Excelência O processo É o 123 753 Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul Isso Eu retiro esse processo esse processo de pauta Excelência Retirado de pauta o processo Passamos ao processo 137 657 Que continua como relatora a sua excelência Conselheira Maria de Jesus Obrigada Sr. Presidente Senhores Conselheiros Senhoras Conselheiras Novo Procurador Novo Secretário Érica Meu bom dia a todos Trata-se de processo de inspeção Instaurado a partir da Comunicação Interna Número 321 emitido em 25 de junho de 2020 da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária DAFA a qual sugere abertura de processo para verificação e acompanhamento do cumprimento da Lei Número 13.979 de 2020 quanto a transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito da Prefeitura Municipal de Jordão A área técnica desta corte formulou um papel de trabalho no modelo de checklist com base na lei supracitada no ato administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Acre os critérios de avaliação A segunda inspetoria após a aplicação do checklist emitiu o relatório de procedimento de investigação preliminar as folhas de 4 a 7 constatando que o portal de transparência do município de Jordão não atende integralmente aos dispositivos da lei número 13.979 nem do ato administrativo número 1 deste tribunal nem o item 5 do parecer técnico do Conselho Nacional de Presidentes apresentando então um percentual de 70% de atendimento aos quesitos investigados verificando se falha nos itens 2 e 5.3 do checklist ou seja atualização das informações não é imediata e não é possível identificar todas as licitações atas de registro de preços e contratos o senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão foi devidamente citado por meio do diário eletrônico de contas número 1382 de 21 de julho de 2020 e 20 porém não apresentou defesa permanecendo inércio o ministério público de conta manifestou-se por meio do procurador João Isidro de Melo Neto as folhas 27 e 28 dos autos é o relatório senhor presidente obrigado nova conselheira com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu este este processo ele apura se o município de Jordão a prefeitura municipal cumpriu a transparência das despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia objeto do covid-19 há diversos dispositivos legais que dizem que todas as despesas realizadas pelo ente público para combater a pandemia devem ser postadas no portal de transparência da entidade em separado tem que ter um link em separado só para isso e atualizado de forma imediata e com os requisitos mínimos que dê a transparência para essas despesas os normativos a que me referi são a lei número 13.979 de 2000 o ato normativo deste tribunal de contas número 1 barra 2020 e o item 5 do parecer técnico do conselho nacional de presidente dos tribunais de contas CNPTC número 4 barra 2020 o tribunal fez um checklist se a entidade pública cumprir tudo ganha 100 pontos é o máximo Jordão alcançou só 70 pontos desses 100 pontos por quê? porque falta atualização imediata do portal de transparência e com relação aos contratos não foi possível as licitações contratos não foi possível identificar todos os itens relativos às despesas com covid esses contratos eles devem ter no mínimo os seguintes requisitos o CPF ou CNPJ do fornecedor ou prestador de serviço o prazo contratual o valor do contrato o processo de aquisição ou contratação dentre outros requisitos regularmente citado para apresentar defesa o senhor Elson de Lima Farias não aproveitou oportunidade portanto é revel neste processo com essas considerações o parecer ministerial é pela condenação do prefeito ao pagamento de multa sanção por grave infringência na alma legal sem prejuízo da notificação da origem para que em prazo a ser fixado por este plenário promova as medidas corretivas no sentido de sanar as irregularidades já catalogadas sob pena de responsabilidade em caso de reincidência consoante previsão incerta no artigo 89 inciso 7 da lei orgânica deste tribunal é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselhos obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente convém ainda destacar o que prevê cada dispositivo utilizado para a formulação do checklist papel de trabalho aplicado a lei federal número 13.979 de 2020 que trata das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 2019 o ato administrativo do tribunal de conta do estado do Acre TCEAC número 1 de 2020 que dispõe sobre o dever de transparência das despesas públicas durante a pandemia do coronavírus conforme preceitua a lei número 13.979 e o parecer técnico do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas número 4 de 2020 que vessa sobre a uniformização da contabilização e prestação de conta dos recursos destinados ao combate da pandemia nos moldes da nota técnica CIE número 12.774 da Secretaria do Tesouro Nacional a Prefeitura Municipal de Jordão atendeu somente a 70% dos itens consultados no portal de transparência do órgão pois foi verificado que a atualização das informações não é imediata ocorrendo assim o descumprimento do artigo 4 e parágrafo 2 da lei supracitada o que prevê em sua redação original que as contratações ou aquisições realizadas com base na supracitada lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores todavia a redação desse dispositivo foi alterada pela lei federal número 14.035 de 11 de agosto de 2020 passando a possuir o seguinte TO abre aspas todas as aquisições ou contratações realizadas com base na lei 13.979 serão disponibilizadas no prazo máximo de 5 dias úteis contado da realização do ato em site oficial específico na internet cumpre ressaltar que essa alteração na lei é posterior à data da aplicação do checklist que aconteceu em 25 de junho verificou-se também que não é possível identificar todas as licitações atas e registros de preços e contratos havendo nesse caso o descumprimento do artigo 2º do ato administrativo TCA número 1 o qual dispõe que o prefeito deve manter devidamente identificados na página de transparência os gastos com a covid quando o mínimo as seguintes informações receita tabela de gasto por fornecedor e produto legislação municipal estadual licitações e contrato por todo o exposto voto pela aplicação de multa ao senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão no valor de 3.570 reais nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 de 1993 por grave infração às normas legais em face do não atendimento na integralidade das informações relativas à transparência das despesas destinadas ao combate a covid-19 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste de tudo dando ciência a este tribunal de contas pela notificação do senhor Elcio de Lima Farias prefeito do município de Jordão para que no prazo de 15 dias providencie as medidas corretivas que o caso requer sobre pena de responsabilidade em caso de reincidência nos termos do artigo 89 inciso 7 da lei complementar estadual número 38 pelo encaminhamento da decisão à Câmara Municipal de Jordão e ao Conselho Municipal de Saúde para conhecimento e adoção das medidas que entenderem cabíveis e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre conselheiro a intenção conselheiro Raul Lubeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanhe o voto conselheira Dulcinea Benício com a relatora conselheira Nalu Maria relatora seu presidente conselheira aprovado por unanimidade os termos do voto da conselheira relatora encerrado senhor presidente pois não é o seguinte o processo senhor presidente é o processo mil perdão o processo 138 088 138 088 é o sexto da pauta é o sexto da pauta que eu pedi a retirada para averiguar algumas coisas foi averiguado tudo esse processo estaria pronto para ir a votação eu acredito que eu vi do ministério público meus nobres pares o processo já estaria pronto agora para ir a votação se assim vossa excelência entender poderia construir meus nobres pares ouço o ministério público nada é o posto senhor presidente os conselheiros alguma oposição também não pois não nobre conselheiro o processo é o processo sexto da pauta o 138 088 que tem como relator a sua excelência o conselheiro Valmir Ribeira que eu passo a palavra obrigado senhor presidente esse processo está com a mesma decisão do processo anterior mas passamos ao relatório trata o presente processo de inspeção para análise do contrato 4.13 141 141 141 de de 2018 perdão 2012 firmado entre o departamento de estado de rodagem Beracre e a empresa Lima e Pinheiros construção limitada seja construtora limitada cujo objeto foi a construção de empresas de engenharia destinada a execução de obras e bueiros tubulares de concreto armado ponte de madeira tipo circunstância mista e estaqueada em estradas vicinais erramais no município de Mâncio Lima a quinta inspetoria geral de controle externo sugeriu o arquivamento dos autos em razão do lapso temporal transcorrido entre a execução dos serviços e o momento da análise conforme demonstrado na folha 21 ou seja a folha 21 emitidos altos ao Ministério Público de Contas esse se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Mery de Oliveira folha 28 este é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro vença o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme já notiu o nobre conselheiro relatou este processo guarda a similaridade em todos os pontos com relação ao processo anteriormente julgado constante do item 5 da pauta também é um contrato firmado pelo DERAC também é de 2018 desta feita é com a empresa Lima e Pinheiro construtora limitada e o município em questão é o de Mancio Lima não houve instrução em razão disso está comprometido o desenvolvimento válido e regulado o processo e o parecer ministerial é pelo arquivamento sem julgamento de mérito com fundamento no artigo 485 inciso 4 do Código de Processo Civil de aplicação subsidiária consoante norma do artigo 172 do regimento interno local sem prejuízo do encaminhamento do apurado ou do fato a corrigidoria da corte para as providências que entender adotar este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira obrigado nome procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto ok senhor presidente na mesma forma eu vou acompanhando realmente transcrevendo é o parecer do ministério público pelo arquivamento dos autos sem julgamento do médico com fundamento no artigo 485 inciso 4 do código de processo civil em razão do comprometimento do desenvolvimento válido e irregular do processo em face da falta de necessária e possível instrução para a emissão de análise técnica dois pelo encaminhamento do caso a corrigidoria desta corte de contas para as providências que entender cabíveis é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado o nome concluído com a ação conselheiro Antônio Galeiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Dulcinea Benício com o relator excelência conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto relator excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator encerrada a pauta de processos a serem julgados temos aqui um expediente temos aqui dois expedientes o primeiro expediente é aquela proposição da papeleta de julgamento que foi comunicado na sessão passada aqui eu proponho a 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 apreciação deste plenário para tornar sem efeito o segundo acórdão de aposentadorias que foram julgados em duplicidade, em razão de terem sido autuados dois processos idênticos. Então, essa é a proposta da papeleta ou subministério público? Senhor presidente, a medida atende ao princípio da autotutela, da gestão dos atos administrativos, considerando que havia um processo já julgado por esta curso de contas, abriu-se outro procedimento para o mesmo finalidade e o tribunal acabou emitindo uma nova decisão. Vossa Excelência, tem notícias se há algum conflito com relação a essas decisões ou se elas são idênticas com relação a todos os processos? São todos pelo registro das aposentadorias. Ah, perfeito. Então, nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Da mesma forma, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto pela aprovação, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Voto pela aprovação, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Da mesma forma, senhor presidente, pela aprovação. Conselheira Nalu Maria. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Pela aprovação, excelência. Obrigado a todos. Aprovado. Segundo o expediente, o expediente é uma consulta. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, procurador. Como que vai ficar a numeração dos acordos com relação a essas anulações? Foram utilizadas outras numerações, né? E aí já tem sequência os outros julgamentos. Esses acordos ficarão igual àqueles contratos que nós julgamos hoje? Pega o número e não utiliza? Vai ficar sem processo, sem referência? Só uma questão para esclarecimento. É, os números já foram utilizados, já foram publicados, né? Os números. Só vai cancelar aquele número que está em duplicidade, né? O último, né? Perfeito. Obrigado. O segundo expediente é uma consulta formulada pelo secretário estadual de Educação e Cultura, o senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz. Ele solicita aparecer quanto a possibilidade legal de efetuar pagamento de servidores militares com recursos do Fundeb. A consulta veio acompanhada de nota explicativa, termo de cooperação técnica firmado com órgãos militares e ainda a lei estadual nº 3.594, de 2019, que institui o programa das escolas cívico-militares na rede pública estadual de educação básica. Então, é nesse sentido que ele faz essa consulta de pagamento para atuarem nas escolas cívico-militares. Eu acho que foi divulgada aí no grupo da sessão de hoje. Eu ouço o chefe do Ministério Público, o doutor João Isida. Obrigado, senhor presidente. Conforme já noticou a excelência, trata-se de expediente encaminhado pelo secretário de Estado de Educação, Cultura e Esporte, senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, perguntando a esta curso de contas quanto à possibilidade de pagar militares do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, da Polícia Militar do Estado do Acre, com recursos oriundos do Fundeb. Acostou nota técnica assinada pela senhora Linete Nunes Calisto, chefe do Departamento de Finanças da Secretaria, pelo senhor Lucimauro da Costa Silva, chefe da divisão do Fundeb, e pela senhora Elisângela Alves da Rocha, contadora da Secretaria. Nessa nota técnica, é noticiado que o Estado do Acre, através da Lei nº 3.594, de 20 de dezembro de 2019, instituiu as escolas cívico-militares, que seriam geridas pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela Polícia Militar do Estado do Acre, mas custeada com recursos da Secretaria de Estado de Educação, conforme dispõe o artigo 6º dessa lei. A Secretaria de Estado de Educação firmou o termo de cooperação técnico-financeiro com as entidades já mencionadas, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, e anexou um desses termos, que é o termo de cooperação nº 2 de 2020, firmado com o Corpo de Bombeiros, e foi encaminhado junto com a consulta, com o ofício solicitando a consulta. Também noticia essa nota técnica, que foram convocados militares da reserva para fazer a gestão administrativa e pedagógica dessas escolas, e em razão disso, eles recebem complementação para exercer essas funções. Então, a pergunta é a seguinte, considerando, perguntando se a transferência dos valores pactuados em razão desse termo de cooperação, que deve ser feita pela Secretaria de Estado de Educação ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar, pode ser feita com o recurso do Fundeb, e acrescenta dizendo o seguinte, o Estado está com as despesas totais com o pessoal, acima do limite prudencial. Em razão disso, está vedado o aumento das despesas totais com o pessoal. Portanto, os pagamentos que a Secretaria de Estado de Educação está fazendo às polícias, não possuem caráter remuneratório. E pergunta a essa poste de contas qual o instrumento correto para regularização desses repasses. Implicitamente, já está dizendo que está incorreto essas transferências. Senhor presidente, e senhores conselheiros, senhoras e senhores conselheiros, a consulta está disciplinada neste tribunal, no artigo 142 e seus parágrafos do Regimento Interno. A autoridade é legítima, pois trata-se de secretário de Estado e secretário de Estado, em conta previsão no artigo 142, parágrafo 1º, inciso 2. Então, pode consultar. Só que os demais parágrafos contêm alguns requisitos que não foram obedecidos. O parágrafo 6º diz que o tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos deste artigo ou que verse sobre o caso concreto. É o caso. É um caso concreto, tem um convênio firmado, tem uma lei vigindo, tem o repasse sendo feito, está sendo feito já de uma forma e ele quer que o tribunal diga qual é a forma de regularizar uma coisa que já reconhece que está irregular. Então, tratando-se de caso concreto, não se conhecerá da consulta. Além disso, a secretaria, tanto a secretaria quanto o próprio Estado, que a secretaria faz parte, tem órgãos consultivos do ponto de vista jurídico. Não é esse tribunal. Esse tribunal não serve de consultoria jurídica. A consultoria jurídica do Poder Executivo Estadual, conforme estabelece a Constituição do Estado, fica a cargo da Procuradoria Geral do Estado. E cada secretaria também tem um núcleo jurídico que pode prestar a sua orientação. Então, essa corte está servindo de consultoria jurídica para as entidades juridicionadas, o que não é cabível, não é esse o objetivo. E sequer a entidade encaminhou o parecer jurídico da sua própria unidade, mostrando qual é o posicionamento interno sobre essa questão. Ela passou direto, ela suprimiu essa instância e passou direto a esse tribunal. E isso é vedado, é uma exigência do parágrafo segundo do artigo 142 do regimento interno. Por fim, o parágrafo quarto do mesmo artigo diz que o presidente de plano não conhecerá de consulta formulada que não atenda aos requisitos enumerados no artigo e seus parágrafos, comunicando ao consulente o seu arquivamento. Com essas considerações, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, o parecer ministerial é, preliminarmente, pelo indeferimento inlímine deste pedido por não atender os requisitos anunciados no artigo 142 e seus parágrafos do regimento interno local. Então, sendo esse o entendimento do plenário, pelo não conhecimento por se tratar de casos concretos. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador, conselheiro Valmir Ribeiro. O presidente, que é um caso concreto, não tenha dúvidas. Está totalmente reamparado aí no artigo 142, conforme o Ministério Público acabou de esclarecer. E, em sendo caso concreto, eu sou pela negativa da questão de aceitar a consulta. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, é um negócio interessante, porque geralmente costuma haver uma consulta antes de se começar a executar alguma coisa. E, agora, nesse caso, se inverteu a situação, se começou a executar, para depois fazer uma consulta. Então, uma consulta numa situação dessas, onde já está a execução, acabaria sendo já uma análise de mérito do que está sendo procedido. Então, eu queria... E, geralmente, eu sou por se acatar as consultas, para nós podermos fazer o papel orientativo. Mas, geralmente, um papel orientativo prévio. E aqui, como bem colocado pelo novo procurador, doutor João Isidro, já estamos em execução. Então, eu queria fazer uma sugestão de que fosse devolvido ao... O secretário, para que ele, primeiro, ouça a sua procuradoria interna e a procuradoria do Estado, para ele, com algumas medidas, ele precisa se tomar, porque ele já está em execução. E, então, após ouvir das duas, caso ainda haja agora algumas dúvidas, porque, com certeza, eles já vão falar sobre execução em andamento, aí, então, retorna esse tribunal. Então, eu queria fazer essa sugestão, a vossa excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, como bem destacou o novo procurador, e agora o conselheiro Malheiros, é uma situação em que ultrapassou... Você já está gastando e não tomou nenhuma medida administrativa para dizer se pode ou não pode. Não quero nem entrar no mérito de você estar usando recursos do PUDEV para uma escola militar, ou seja, uma escola que tem outra característica. Eu não sei se isso tem componentes ideológicos e outras situações, mas não entra na discussão. O que entra é se pode ou não pode. As escolas militares vão ser inseridas ou não vão ser inseridas no PUDEV. Se vão ser, elas vão ter que passar por todo um tipo de avaliação que o MEC e a própria Secretaria Paz, de acompanhamento, elas ficam livres, precisam ter um acompanhamento pedagógico, didático e pedagógico, bem diferente das escolas militares. Bom, mas... Eu acho interessante essa ideia de, primeiro, eles apresentarem qual foi a base que os levou a tomar essa decisão de repassar recursos do PUDEV. ou também podem estar passando recursos próprios, agora querem legitimar via recursos do PUDEV. Eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro. Conselheira Dulcineia, Benício. Senhor presidente, eu sou pelo recebimento da consulta e resposta em tese. Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, eu, inclusive, acho que a gente já deveria mudar esse negócio desse regimento. Por quê? Primeiro, causa um constrangimento para o senhor, que é presidente. Porque o senhor tem que trazer para cá, porque a gente sempre tem tomado a decisão de responder em tese. Eu acho que não custa nada. A Laélia, ela é hoje a pessoa que mais tem conhecimento do que pode e o que não pode na questão do PUDEV. Não tem por que a gente não responder. E, lógico, em tese, a gente faz isso em todas as situações. Acho que até a gente já deveria mudar esse regimento, porque a gente pode fazer isso. O gestor, ele fica em dúvida, coitado. Ele tem hora que ele fica em dúvida. Aí, eu noto mais que não é uma pegadinha, é um desespero, é uma situação complicada. O que a gente quer e não sabe o que fazer. Então, eu tenho o mesmo posicionamento da conselheira Dulce em todas as consultas que vierem para o tribunal. Todas. A gente pega, responde e em tese. Obrigado, conselheira. Maria de Jesus. E, conselheira Nalu. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu acompanho o entendimento do conselheiro Antônio Jorge Malheiro pela devolução e não acatar de ponto. Vamos devolver e depois veremos. O entendimento do conselheiro Malheiro que eu acompanho. Então, aprovado por maioria nos termos do entendimento do conselheiro Malheiro, vencido o conselheiro Valmir Ribeiro, que acompanhou o Ministério Público pelo não recebimento, e a conselheira Dulce e a conselheira Nalu pelo recebimento e resposta em tese. Então, por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro, a conselha foi formulada, já foi passada. Vamos agora aos expedientes. Tem dois expedientes aqui. Eu queria comunicar. Não, os expedientes acabaram. Vou passar as comunicações. As comunicações, antes de passar a vossa exerce a lei, eu comunico aqui aos senhores, pesar pelo falecimento de senhor Daniel Torres de Araújo, filho do saudoso conselheiro Francisco de Araújo, falecido esta semana por Covid, e também pelo vice-prefeito de Porto Acre, senhor Augusto Aquino, ambos ocorridos no dia 8 de novembro. Então, fica aqui as nossas condolências à família e que Deus nos receba no seu reino celestial. Eu digo também aqui, as vossas excelências, que no dia de ontem faleceu o saudoso conselheiro Alcimar por quatro, lá do Rio Grande do Norte, presidente daquilo tribunal por quatro vezes. senhor Alcimar, pessoa de excelente caráter, uma pessoa de uma conversa maravilhosa. Eu não sei por que também ele era tão maravilhoso, porque ele era uma pessoa que se comunicava muito com a mente das pessoas, ele era médico psiquiátrico. O Alcimar era médico psiquiatra. Então, aqui fica as nossas condolências à família, uma pessoa de uma conversa boa, de tudo, fica aqui as nossas condolências à família e ao tribunal de contas do Rio Grande do Norte. ele se aposentou na compulsória em 2011. Ele nasceu em 41, fez 70 anos em 2011. E aqui o Gilberto Jardes mandou, até aqui eu botei no grupo aí da nossa sessão, que faleceu em 2011. e o auditor substituto, o conselheiro substituto, ficou até o dia 8 de maio de 2013, substituindo ele como conselheiro pleno naquele tribunal. E assim que foi resolvido a situação, entrou a sua excelência para assumir a vaga de conselheiro no dia 8 de maio de 2013, em 2013, o conselheiro Gilberto Jardes. Então, fica aqui a nossa comunicação e a família fica aqui o nosso pesar. Vou fazer uma outra comunicação também, aqui é um apelo que eu faço aos senhores prefeitos, para que eles possam, aqueles que estiverem ouvindo, os seus assessores, para responderem os questionários do IGM, do IEGM, pois temos que seguir o calendário nacional, lembrando que o tribunal, através da resolução número 107, de 2016, instituiu e regulamenta a implantação do IEGM, junto aos judicionados, em seu artigo 6º, existe a previsão de multa pelo não atendimento. até agora, apenas seis municípios concluíram, e o prazo para finalizar é até o dia 15 de novembro de 2020. Fica o meu apelo aos senhores gestores dos municípios, para que encaminhe isto ao tribunal. Tenho uma outra aqui, mas isso aqui eu posso fazer na sessão administrativa. Então, com a palavra, a sua excelência, o procurador, para as comunicações. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, o Ministério Público de Contas se associa às manifestações de PESA, externada por vossa excelência, pedindo que Deus conforte aos familiares e amigos das pessoas nominadas e que faleceram respectivamente nos dias 8 e 11 deste mês de novembro. Esclarecer também com relação aos questionários do IGE e IEGM encaminhados aos nossos prefeitos municipais, índice de efetividade da gestão municipal, que, como vossa excelência disse, trata-se de obrigação legal e que o não atendimento implica na penalidade de multa. E isso até que o prefeito venha responder, porque cada desobediência caracteriza um ato e cada desobediência futura caracteriza uma reincidência e isso pode ir agravando a multa e, se não surtir efeito, até o pedido de afastamento da autoridade que está obstando o cumprimento da missão constitucional dessa Corte de Contas. Sr. Presidente, gostaria também de levar ao conhecimento deste plenário em levantamento feito pelo Ministério do Público de Contas do dia 20 de fevereiro de 2020 até o dia 17 de setembro de 2020, as sessões 1.395 a 1.416 deste tribunal, elas contêm 20 acórdãos pendentes de elaboração para conferência e assinatura. Alguns deles, inclusive, de responsabilidade do nosso estimado amigo conselheiro José Augusto Araújo de Faria, que veio a óbito em razão da Covid-19. Então, tem acordos de sua relatoria que até agora não foram feitos. e a corte tem que dar uma solução para isso. Apesar de que ele não pode mais assinar, mas os demais membros que participaram do julgamento têm que assinar e esses acordos têm que ser publicados para que as partes e os interessados, se assim o desejarem, possam acatar as decisões, cumprir as decisões ou, irresignadas, propor os recursos correspondentes. Além disso, essa pendência não pode se perpetuar. Como eu disse, desde fevereiro de 2020 até o final do mês de setembro tem esses acordos. Mas não é só do conselheiro José Augusto, dos demais conselheiros também. Vossa Excelência tem um acordo, conselheira Nalu, conselheira Dulcinea, conselheiro Polanco, então, pedir para as assessorias verificarem esses acordos que estão mais atrasados. depois eu posso encaminhar a Vossa Excelência e a lista com o número do processo, os acordos que estão pendentes. E uma última questão, senhor presidente, é que na sessão 1399 foi julgado o processo 23309 2016-30, a relatora foi a conselheira Nalu, e esse processo consta como sendo objeto do Acórdão 11.833. Só que na sessão seguinte, a sessão 1400, de 30 de abril de 2020, consta também o processo 24607 2018-50, que é um dos casos em que o conselheiro José Augusto Araújo de Faria teria que propôr o relatório, e o acordo reservado para esse acordo também é o 11.833. Acredito que houve alguma, em razão da não edição desses acordos, houve descontrole com relação a essa numeração, porque o processo seguinte, já foi emitido o acordo, já foi assinado, e daí para frente, todos os seguintes até hoje, seguem essa numeração do 11.834 para frente. Na verdade, ficaria um processo sem numeração de acordo quando for expedido, ou então, dois processos com o mesmo acordo. Então, há uma quebra de sequência em razão desses acordos não terem sido emitidos na época própria. Ou tem dois acordos que vão ficar com a mesma numeração, ou teriam que se renumerar todos os acordos a partir do de 11.833. A corte tem que ver, a secretaria tem que ver como é que vai fazer com relação a isso. Nada mais a comunicar, senhor presidente. Paulo, procurador, eu agradeço, e se vossa excelência puder encaminhar essa presidência, os acordos que estão pendentes para que eu possa encaminhar os gabinetes dos senhores conselheiros e conselheiras, eu agradeço, de antemão, acho que a vossa excelência falou que eu tenho mas já vai ser resolvido rapidamente. Então, se vossa excelência puder encaminhar para a presidência para que eu possa encaminhar os gabinetes das suas excelências, conselheiros e conselheiras, eu agradeço. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Primeiro, não por que a conselheira que o doutor João está falando, mas está com o microfone desligado. Não, não, ele já terminou, eu quero fazer uma pergunta para o procurador. Pois não. nós não temos nenhum acórdão atrasado a não ser um processo físico que foi e não voltou. Inclusive, o número dele é 24.893 de 2019. Ele foi para digitalizar e não voltou. Então, eu queria só perguntar ao procurador se o número de processo que no meu gabinete tem acórdão atrasado e não tem nenhum. O único que não está elaborado é esse que é um processo físico que foi para digitalização e ainda não voltou. Então, eu só queria que ele confirmasse se o número desse acórdão que ele falou que está atrasado se é o número 24.893 de 2019 e 60. Porque eletrônico nós não temos nenhum. Sim, excelência, confere. foi a milésima trigentésima nonagésima nona sessão ordinária do dia 19 de março de 2020. O processo é esse que vossa excelência acaba de se referir 24.893 de 2019 e 60. O acordo vai ser o 11.831 e a decisão foi por conhecer e negar provimento ao pedido. Esse acordo não chegou para que o Ministério Público fizesse a assinatura. É um deles. É o único de vossa excelência. Não, mas aí é isso que eu quero lhe dizer. ele não está no meu gabinete e, portanto, ele não está atrasado porque ele foi para digitalização e aí nós temos que aguardar. Então, não tem no meu gabinete nenhum acordo atrasado e nem por assinar. Todos estão assinados. Então, esse não é do meu gabinete, não é de responsabilidade, não é assinatura porque ele foi para digitalização. Muito obrigada, senhor procurador. Fernando. Obrigado, conselheira, conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu queria realmente manifestar minhas condolências aos familiares que perderam seus entes queridos. Dizer que realmente entre esses aí praticamente todos eram amigos da gente, eu lamento profundamente a perda de todos, em especial do meu amigo Alcimato 4, que era uma pessoa que eu gostava muito, conversava muito com ele, ele me prometia que sempre ia vir ao Acre, ele nunca conseguiu vir aqui no Acre, mas que era uma pessoa muito querida, na realidade, que esteja no reino dos céus. Gilberto esteve aqui o ano passado, depois almoçamos junto com ele, eu, o Maneto, o Maneto Jesus, eu acho que para todos os conselheiros, pessoa também muito querida e que está, graças a Deus, com saúde perfeita. E o resto, senhor presidente, é parabenizar o Ministério Público de Contas, que está sempre de olhos abertos e bem abertos realmente quanto a tramitação dos processos e etc e tal, eu não sei te dizer assim com tanta segurança como a nobre conselheira do CINÉ, a quem eu parabenizo pelo controle que tem realmente assíduo do seu gabinete, eu não sei se eu também não tenho algum processo nesse sentido, mas estou, já mandei averiguar aqui, senhor procurador, em tendo algum processo dessa natureza, vamos tomar as devidas providências. Muito obrigado. Era isso, senhor presidente, agradeço a presença de todos, desejar a todos um bom final de semana, muito obrigado. Obrigado, novo conselheiro Valmir, conselheiro Antônio Malheiro. senhor presidente, na mesma linha, gostaria de manifestar meus pesares, tudo e, portanto, solidarizar com tudo que aqui foi dito, cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicação. Obrigado, novo conselheiro Malheiro, conselheiro Ronaldo Polanco. da mesma forma, senhor presidente, manifestar os nossos sentimentos aí, acompanhar o seu pronunciamento e só perguntar para o nobre procurador, porque os processos nossos digitais estão todos assinados, se é processo físico, a outra a outra situação é com relação aos votos do conselheiro do nosso saldoso conselheiro José Augusto, eu assumi a presidência se eu posso assinar esses votos, né, porque eu e a conselheira Nau já assinamos todos, agora precisa saber quem, se eu posso como assumir a presidência, se eu posso assinar, a pergunta é essa, se os processos são físicos, então, aí, me parece estar na mesma situação da conselheira Augusto, se são físicos, devem estar em processo de digitalização e não estão aqui conosco. Senhor presidente, uma questão de ordem, eu acabei de encaminhar à secretária das sessões, doutora Érica, a relação contendo o número dos processos realmente a maioria é física, sim, e aí eu peço que a secretária faça a verificação com a sua anuência, para depois passar o gabinete dos conselheiros e dar uma posição mais adequada com relação a esses acordos, se são os que estão sendo digitalizados, ou se tem algum que pode estar nos gabinetes e que por algum motivo não foi elaborada a decisão ainda. Obrigado, conselheiro Polano. A gente pode fazer isso na sessão administrativa, que é o mais adequado lá para a gente conversar sobre isso. Pode dar um nome para você, para visto, conselheiro, conselheira Dulce Neia Benício. Senhor presidente, me associar a todo e registrar também o meu pesar pelo falecimento, dessas pessoas que são pessoas tão queridas e preciosas para todos nós. Desejar um bom dia a todos e agradecer aos que nos permitem fazer esse trabalho de uma maneira efetiva e com zelo. Muito obrigada, senhor presidente, um bom dia a todos. Obrigado, conselheira. Conselheira Nalu Maria. Eu também, senhor presidente, eu quero aproveitar e também dar um grande abraço nas famílias, a nossa solidariedade a todos. Com relação aos acordos, senhor presidente, eu, 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 é uma coisa que eu dei de criança, o que eu não gosto na minha vida é de ser cobrada. eu, eu tento tudo na minha vida fazer tudo direitinho para não me cobrarem. Eu, desde novembro, o tribunal está tendo problema por causa do Ejúri. Então, a gente tem que fazer, a orientação é fazer os acordos pelo Ejúri. Lá pela estante, a gente faz um jeito da problema. Então, eu acho, sinceramente, não é pertinente essa cobrança. Eu acho mais assim, não sei se simpático, me faltou, mesmo eu de letras, me faltou a palavra aqui, que isso deveria ser um ponto assim na reunião administrativa, porque na rádio parece assim que a gente é meio relapso. que eu quero dizer para a rádio e para todos, que, inclusive, eu sou uma pessoa que eu já consegui zerar os meus processos. Inclusive, teve até uma brincadeira lá com o Mário. Aí, a gente foi botar o nome da gente para aparecer e não aparecer e não apareceu na Lua. Aí, eu, Mário, nós estamos fora das coisas lá do sistema, desconselheira, esse sistema, ele não foi feito para zerar e vocês zeraram os processos. Érica sabe disso, Mário sabe disso. Então, tá, então vamos lá, me retorne de novo ao sistema. Então, eu só acho, e aqui, com toda sinceridade, eu não gosto. E eu não tenho, os meus processos, todo mundo sabe, eu não gosto de ficar, eu não gosto de ficar com processo. Eu estou com a processo da prestação de conta para o governo, porque tem um item que eu estou vendo junto com o pessoal da DAFO, mas parece que ela já está indo para o dia 19, eu não tenho, hoje eu não tive processo, eu não tenho processos. Eu estou tendo um problema no meu gabinete que uma pessoa dele, só são três, para todo mundo ouvir a nível estadual, só são três que cada conselheiro tem direito. Então, uma está com COVID, então eu estou só trabalhando com dois, um tem 71 e o outro está com toda a Câmara, então, não, mas eu não tenho, o problema é que nós temos uma coisa para resolver, eu vou aproveitar, não era nem para falar isso, deveria ser na reunião administrativa, mas já que foi colocado, eu vou ter, fazer minha defesa, porque eu não sou relapsa da população. então, eu quero dizer que tem um problema naquele sistema, porque quando as pessoas, os conselheiros, não assinam, acaba ficando como se fosse o gabinete da gente com problema, mas é o próprio, o conselheiro que não assina, então eu tenho situações que eu não vou aqui falar quem não assinou, porque tranquilo, vai assinar, eu espero que assine, então, é, para que, é, eles vão assinar e vai resolver, mas está lá no meu gabinete, mas falta assinatura de outros conselheiros, e fica como se fosse, isso deveria ser resolvido, porque a partir do momento que eu assino, deveria sair do meu gabinete, e eu não tenho, eu não tenho nada para assinar, eu não tenho processo, eu não tenho nada, então, eu só queria colocar isso aqui, porque eu não gosto, eu não gosto, não é que eu não gosto de ser cobrada, porque eu tenho que ser cobrada, porque eu sou servidora pública, então eu tenho que ser cobrada, mas eu não sou relapse, eu não sou, eu não sou de jeito nenhum, meus processos são tudo em dia, tudo direitinho, tudo, ou então o senhor corregedor, o senhor veja isso, porque nos causa um constrangimento, nos causa um constrangimento, e eu, Ranando, tenho mais neidade para certos constrangimentos, que eu estou quase 60, e aí, com 60 anos, é um constrangimento muito, mas tranquilo, tranquilo, eu acato, eu aceito, Obrigado, conselheira Maria de Jesus. Excelência, também quero me associar a todas as manifestações de condolência, aos nossos amigos aí, que já, né, que partiram, mas estão melhor do que nós, que estão diante de Deus nesse momento, então, que Deus o acolha no seu colo, lhe dê a paz eterna. quanto aos processos, aos acordos, o tema que está aí em pauta, eu quero só informar que, ao assumir o gabinete do saudoso conselheiro José Augusto, esta foi a primeira providência que tomei, levantei todos os processos, e vi o grande número de acordos que estavam pendentes lá no gabinete, e solicitei da assessoria que providenciasse, que isso era prioridade, providenciar esses acordos. Quanto às assinaturas, isso é uma questão que já foi resolvida, né, que decidimos aqui como seriam os acordos sem a assinatura do conselheiro, e, então, isso tem uma decisão, já foi resolvido, alguns já foram produzidos, já saíram de lá do gabinete, mas, felizmente, ainda tem uma quantidade considerável, mas estou monitorando isso e pedindo que a assessoria providencie o mais rápido possível esses acordos. E, além disso, agradecer a todos que contribuíram para a realização desta sessão, nada mais a comunicar, senhor. Obrigado, obrigado a todos que participaram desta sessão, nosso procurador certo. Senhor presidente, me permite uma questão de ordem para esclarecimento? Pois não, nobre procurador. Eu queria só dizer a todos, principalmente a conselheira Nalu, que nós não fizemos nenhuma cobrança. O Ministério Público participa de todas essas sessões e também tem que assinar todos esses acordos. Então, revendo as minhas pautas, e eu faço a conferência rigorosa e o acompanhamento rigoroso dessas decisões, até porque, se não tiver a decisão, as pessoas não estão com as suas contas aprovadas ou não estão condenadas no que o tribunal decidir. O nome não consta de lista que vai para a justiça eleitoral. Então, é uma obrigação nossa, enquanto Ministério Público, acompanhar como custos legis essa questão, porque é ato que nós participamos. E o objetivo principal do meu levantamento, ele ocorreu em razão das omissões dos acordos de relatoria do conselheiro José Augusto, que já está falecido, e que até agora não teve uma solução de continuidade. Um fato que foi trazido agora pela conselheira Dulce e bastante pertinente, ela tem razão no que fala, é que alguns desses processos estão em digitalização, mas eu estou levando em conta a informação que a V. Exª trouxe nesse plenário que até novembro estaria tudo resolvido. e todos os acordos que eu tenho procurado, a pedido, inclusive, do Ministério Público Estadual, que está executando já a nível judicial as nossas decisões e pede cópia integral do processo, às vezes está arquivado, eu procuro, o processo físico já está digitalizado. Eu acho que eu não encontrei caso nas solicitações que nós recebemos de que o processo não tenha judicializado, então essa informação é nova para a gente aqui. Então, e o mais importante, além dessa questão dos processos ou dos acordos vinculados ao relator José Augusto, saudoso de Augusto, é a questão da numeração. Houve aí um problema com a numeração que afeta todos os acordos ou afetaria, eu trago isso para que seja esclarecido se é esse entendimento ou se não é, porque isso influencia na numeração dos acordos. Mas nós já tivemos que renumerar todos esses acordos das decisões prolatadas pela corte daquele momento em diante, então é com esse objetivo, sem nenhum conotação de cobrança a quem quer que seja, até porque nós não temos competência para isso, não é nossa obrigação, mas nós temos a obrigação de assinar os acordos, e eu estou informando que não recebi esses acordos para assinar, os motivos não são do meu conhecimento. Obrigado, excelência, pela oportunidade. Obrigado, procurador João. Em relação a esse acordo em duplicidade de números, estou recebendo a informação, a gente vai colocar no grupo, no nosso grupo de sessão, e esse número, esse é uma papeleta, então a gente vai ficar no grupo aí, que não tem duplicidade, mas a gente vai botar aí no grupo para que todos veem que significa esse aí é uma papeleta, tá? Agradeço a presença de vossas excelências, nobre procurador, conselheiro Valmir Ribeiro, conselheiro Antônio Malheiro, conselheiro Ronaldo Polanco, conselheira Dulce Inéia Benício, conselheira Nalu Maria, conselheira Maria de Jesus, doutora Érica, que sempre aqui presente na Secretaria das Sessões nos ajudando, não havendo mais processos a ser julgado, nem expedientes, e nem comunicação, comunicações, eu agradeço aos ouvintes da nossa rádio web, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, e agradeço aqueles que nos ajudaram para conduzir esta sessão, e estou encerrado a presente sessão, e convoco uma outra para a Diora Regimental, e convido vossas excelências a permanecerem, que nós vamos sair da sessão plenária e vamos entrar numa sessão administrativa. Gostaria de contar com todos que permanecessem para a nossa sessão administrativa. Música Legenda Adriana Zanotto